Ai gente, que medo Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada Maculada e imunda A procura do anel prístino Encorajada pela chama da ambição Ai gente, que bicho feio Parece que tem uns verme saindo da cabeça dele É Se ferram Se ferram Alguém precisa extinguir tua chama Que esse alguém seja margito Ou caído Já ouvi falar desse caboclo nos comentários Alguém falou assim Quando tu encontra o margito vai se ferram É, eu sei Ai Gente, ele tem um rabão Um rabão Ei, tem como eu chamar Água viva? Vem filha, vem Isso, garota Vem minha filha, rocha Vamos matar esse margito aqui Vamos matar esse margito aqui Bora, bora água viva Ai gente, o que essa mulher tá fazendo? Cadê? Eu não curti essa água viva não Ai gente Moderoso dragão És um herdeiro legítimo Concede-me tua força Ó companheiro Leve-me às alturas Ainda maiores Ora Eita Uma pobre imaculada Gente, olha o tanto de braço que ele tem Brincando de Lorde Eu ordeno Eu sou o mestre de tudo Que é o Áureo Que é Áureo Eu sou o mestre de tudo Que é Áureo Gente, ele tem meio mundo de braço Cara E cada braço tem uma arma Meu Deus Eu me lasquei Vamos começar com o nosso ataquezinho Eita Tirou 6,630 Ai, delícia Nossa Não deu dessa vez Ele me Ele me agarrou Nossa, gente Olha esse ataque Absurdo Eu vou tentar manter distância Eita Eita Nossa, esse aqui Tira HP E Gente Cura Tá Nossa, eu queria desviar Nossa Mas eu desviei muito ruim Viu Tá Foco, 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 foco Eu desvio pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Nossa Mas todo lado ele tem braço Tá difícil Todo lado ele tem braço Pra me acertar Tá complicado Nossa Ainda Meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair Parece que dá pra cair lá embaixo Nossa senhora Olha o câncer Nossa Nossa Foi ótimo Esse ataque que eu dei Só que Cara Eu corri muito risco ali Nossa Ele é muito louco Ele rola Ele Aê Radiancho O bicho é bruto Viu? Esse segundo Tá me pegando Toda vez Né? Meu HP Pessoa Que situação que tá Nossa Ele parece que caiu por um pé Sei lá O que aconteceu Ai gente do céu Meu Deus Oh meu Deus A segunda fase Agora lascou de vez Ele cortou um braço? Ah Ah o maior de todos os dragões Concede-me tua força Ah por essa eu não esperava Caraca Agora o braço dele virou a boca de um dragão Soltando fogo Já era aqui né gente Pelo amor de Deus Gente do céu Que loucura é essa? Gente que doideira Cara Tomar distância Ver se eu não pego esse fogo Gente que loucura grande É muito absurdo isso aqui Ai eu posso chamar o lobo Gente eu passei tanto tempo sem meus fi Que eu não lembrava mais deles Cara Juro pra vocês que eu não lembrava Meu Deus do céu Nossa vou lá Aproveitar Aproveita meus fi Vai meus fi Arrocha Gente eu não lembrava Que eu tinha meus fi Ainda Cara Nossa Vem Mas eles já morreram Foi tão ligeiro Cara Nossa Foi muito rápido Que meus fi morreram Gente Mas o negócio dele aqui É que eu tenho que ficar distante É isso Eu tenho que ficar longe dele Bem longe Bem longe Ai meu Deus do céu Gente Ai eu não vou Ai ai Sai 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 muito sai 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 Sai, minha filha. Sai daí. Sai daí. Sai. Corre muito. Nossa senhora, gente. Eu não consigo mais curar. Não tenho mais curu, gente. Ai, eu não tenho mais nada, cara. E agora? Agora mascou. Agora já era, gente. Morri. Já era. Acabou-se pra mim. Vou tentar dar meu último ataque aqui. Morri. Melequinho do cara. Tá muito quieto aqui. Ai, meu Deus. Pode chamar o lobinho aqui. Soldado draconiano de Noctela. Gente do céu. Nossa, ele ficou com a boca aberta assim, direto mesmo. Vou chamar meus filhos. Chamar meus filhos. Ai, tem que beber o negócio, porque eu tô sem mana. Chama, chama, chama meus filhos. Gente, que bizarro do tamanho desse bicho. Tem que sair debaixo dele? Vou ter que sair debaixo dele, porque senão ele vai me meter uma... Uma mãozada aqui. Nossa senhora, não podia até usar escudo aqui, eu acho. Vou aproveitar enquanto ele tá em testes ali, ó. Acho também na jabiraca. Gente, parece que ele tá se curando. Caraca, que dano absurdo, gente. Bebe. Ele tá se curando ou é pressão minha? Não, acho que é pressão minha mesmo. Gente, o meu bichinho é tão alto. Acho tudo morto, cara. Eu me lasquei. Nossa, ele dá muito dano, gente do céu. Meu Deus, ele tem dano de choque também. Ele criou asas? Agora lascou de vez. Agora ferrou. Nossa senhora. Nossa, agora o pau vai quebrar. Nossa, red kill, gente. Que bicho do capiroto. Eu tô achando essa área muito fechada. Gente, cadê as graças desse lugar, cara? Tá de sacanagem que eu cheguei no boys. Gente do céu. Minha filha acordou. Minha filha tá resmungando ali no berço. Vou ter que ir lá pra ela já já. Hum, quem é tu, Odinha? Ih, o bicho é um monte de doidinha, olha. Elas estão olhando. Silêncio, bom rapaz. Gente, ela tem um feto. E eu em breve vos darei a luz novamente. Bebês novos e puros. Chi? Renala, rainha da lua cheia, lascou. Chama. Chama. Chama, chama. Tá, vamos por partes. Por onde eu começo? Deixa eu usar a runa. Não. Usa a runa. Como é que eu enfrento essa mulher? Eu tenho que subir onde? Porque ela tá lá em cima. Eu tô querendo subir no livro, acho que não vai rolar, né? Como é que ela tem que pular? Bater? Ah, eu tô batendo nessa daqui e não tá tirando HP. Eu imaginei, eu suspeitei disso, desde sempre. Como é que eu vou chegar nela? Talvez quando eu bater em algumas suficientes... Acho que é elas que estão segurando ela lá em cima, né? Quando eu bater, ela desce. É isso? Não, tem uma aqui com a luz diferente. Cadê minha filha? Tu vai descer daí ou tu vai ficar aí só... Isso! Tá bom, agora dá o ataque top. Isso! Vai mais um. Toma. Mais um. Mais um. Toma. Toma, 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 toma mais um. Droga, na hora que eu fui dar o outro ataque, gente. Peraí. Tá, eu tenho que destruir essas bichinhas aqui. Bater nelas bastante. Que aí a doidinha lá cai. Ui! Nossa, sai nojenta. Gente, que cabuloso, não é isso? Ô, gente, só falta um... Só falta um pouquinho. Cai logo, mulher, que a minha filha tá acordando e eu preciso ir lá. Ui! Gente do céu! Deixa eu bater naquela doidinha ali, ó. A doidinha que tem um negócio... Dourado ou não, gente? Lilás. Isso, meus filhos. Bate aí. Essa bem mesmo que eu queria que batesse. Nossa, mas que nojenta. Ali, tem outra. Cadê o vigor? Ai, gente do céu. Qual é a outra aqui que eu tenho que bater? Mulher, cai logo. Ali, 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 ali. Cai logo, nojenta, velha. Ai, que chatice, gente. Ali. Eu acho que é ali, gente. Elas ficam jogando um negócio roxo pra ela. Nossa senhora. Sacanagem. Vai, meus filhos, arrocha. Caraca, esse negócio cai em cima da gente. Machuca, hein? Machuca, machuca, machuca mesmo. Ali. Não, gente. Essa mulher não cai. Ai, finalmente. Morre, praga. Yes. Acabou mesmo, será? Ou será que é a segunda transformação agora? Esse jogo tem disso de ficar enganando a gente, né? Tela preta por muito tempo. Não tô gostando. Ah, não, gente. Não acredito que vai ter outra, não. Oh, meus amados. Não temei. Em breve sentireis meu abraço. Tenho de paciência. Minha filha pisa logo nessa mulher. Aveivos de nascer incontáveis vezes. Para sempre, sempre. Meu Deus, não, gente. Gente. O que esse bicho vai virar? De fronte ao meu título de Honey. O sono materno precioso não será por ti perturbado. Invasora Viu. Espalha a mensagem por toda a parte. Gente. A da última rainha de Caria Renala da Lua Cheia. E a majestuosidade da noite, ela conjura. Ti. Vai de sacanagem que eu vou ter que enfrentar essa manhã bem aqui de novo agora. Ah. A pera lascou. Lascou muito porque eu não tenho HP mais não, gente. Acabou já. Eu não tenho mais estos. Vai, minha filha. Aproveita que o Robin tá vivo. Aproveita que o Robin tá vivo. Meu Deus do céu, cara. Nossa, ainda tem uma alma por aqui. Eita lasqueira, cara. Parece que a alma da bailarina. Tá, eu vou ter que usar escudo. Minha gente do céu. Meu Deus. Eu achando que esse bicho ia me ajudar, eles tão aí me matando também. Meu Deus. Eu achei que era o meu Robin que tá vivo ainda. Vou entrar abaixadinha aqui, só pra dar uma espiada. Tem tanta mancha de sangue aqui nessa igreja. Tanta mancha de sangue, gente. Ai, pelo amor de Deus. Vou devagarzinho, gente. Gente, tanto de mancha de sangue que tem aqui. Meu Deus do céu. A única coisa que me fez entrar aqui, na verdade, é a esperança de ter uma graça. Meu Deus. Nobre da pele divina. Ferrou. Lascou muito. Como é que eu saio daqui agora? Não tem como sair. Meu Deus. Tô trancada com o bicho. Agora ferrou de vez. Chama, chama. Gente, agora é... É chorar agora aqui, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou aproveitar que o meu filho tá vivo. Nossa, ele tá um efeito muito louco aqui. Gente, já matou todo mundo. Já matou meus filhos e tudo. Meu Deus. Eu não vou matar esse bicho nunca na história. Vai. Meu ataquezão. Nossa senhora. Meu ataquezão. Eu não fiz nada nesse nobre da pele divina. Ai, gente. O que que é? Meu Deus. Apóstolo da pele divina. Uai. É igual a pele divina? Ai, gente. Não me equiparei. Eita, lasqueira. O que aconteceu aqui? Eu não me preparei. Eu não saquei o sono. Ele não dorme. Nossa, gente. O dano dele é absurdo. Nossa senhora. Ele tem uma vara muito afiada, gente. Do céu. Bora. Eita, já começa assim? Flagelo estelar. Adam. Eita. Calma aí, meu filho. Eu nem cheguei direito. Cadê meus amigos? Vou me chamar. Nossa. Ele joga. Nossa senhora. Daqui que eu chego lá. Eu pensei que eu consegui. Gente, eu não vou nem conseguir chegar no Radan. Desvia, mulher do céu. Tem que ser ligeira. Como é que eu vou chamar meus amigos se ele não deixa? Desvia. Desvia. Nossa senhora. Não vai dar. Vai. Desvia. Tchuuu. Desviei. Certo. Chamou. 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 Ai, gente. É só triscar aqui. Ai, eu pensei que eu... Eu pensei que eu tinha que apertar o... Gente, meu zesto já acabou. Vai, gente. Bora. Eita, lascara. Tá... Meu Deus do céu. Eu não consigo nem chegar perto dele. Gente, meu zesto já acabou. Vai. Chama o Jarrão. Chama o Alexander. Eita, lasqueiro. O tanto de... Nossa. O tanto de flecha, minha gente. O céu. Minha gente. Minha gente. Morre. 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 Vai, gente. Interte ele aí. Vai. Deixa eu chamar mais. Chama a galera toda. Chama a galera. Chama todo mundo, minha filha. Chama todo mundo que tem direito. Chama. Chama a galera. Vamos pegar a cinza de guerra dele mesmo aqui. Vamos tentar dar uma peteleca na cara dele. Vai. Mais uma. Ih. O garoto. Agora coloca a arma forte. Tenta chegar... Ih, gente. Ele estuna rapidão. Caraca, velho. Ele estunou com a cinza de guerra. É lógico, né? A cinza de guerra é dele. O nome da cinza de guerra é Juba Vermelha. Ah. Vai. Chega mais perto. Vai, galera. Vai, galera. Meu Deus. Só tem dois. Vivo. Vai. Sumar um pouquinho. Nossa senhora. Vou morrer. Cura, 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 cura. Morreu todo mundo. Ele se curou? Não, se curou não. Ele aqui. Gente do céu. Eu consegui estunar ele lá. Vocês viram? Mas eu não consegui dar o críticozão, sabe? Ai, quem é? Quem é? Quem é? Chama a sósia. Ai, tem uma cutscene, gente. Ai, meu Deus. Que lugarzão tópica. Maculada sem graça. Ixi. Quais são os teus objetivos com estes tronos? Ué, gente. É um coiso. Godric, o áureo. Os talentos gêmeos, Mikela e Malenha. Vixe. General Radan. Preto Ricard. Princesa Lunar Honey. Traidores, todos. Ele tá esnagado. Todos vocês são iguais. Saqueadores encorajados pela chama da ambição. Eita, o pó vai quebrar agora, minha gente. Quebrou mesmo, literalmente. E seja escrito em tua cova. Derrotada pelo rei Morgoth, Lord Pristino. Eita, lasqueira, gente. Ele tem uma vara fiadíssima, cara. Chama a menina. Já vou. Já tô indo. Com a vala. Meu Deus. Vem, mulher. Me ajuda. Que céu do céu. Bebe, bebe, bebe a mana. Vai. Taca ali as bolinhas. Taca ali as bolinhas. Gente, essas bolinhas aqui são top, cara. É pra estunar ele. O meleca. O negócio é que esse ataque dessas bolinhas demora demais, gente. Gente, cadê minha sósia? Lasqueira. Ah, o tanto de flecha. Ah, o tanto de flecha, cara. Tá bom. Eu tô no lugar protegida. Se acalme. Muita calma nessa hora. Ele estunou com as bolinhas. Tudo bem. Taca mais um pouco. Caraca, agora o que ele vai fazer? Ai, meu Deus. Vai virar o capiroto, capiroto, meu capiroto. Jogar a bolinha de novo. Mais um pouco. Gente, a minha sósia faz todo o trabalho pesado. Não sei se vocês estão vendo, gente. Agora ela se foi. Agora eu me lasquei. Porque agora é só eu. Gente do céu. Ai, misericórdia. Eu vou pra vala. Eu tô sentindo. Não acredito, Morgoth, o rei Agoro morreu. Não, mentira. Ele não morreu nada. Vai ter outra fase. Matamos, gente. De primeira. Eu não tô acreditando. Olha, gente. Um gigante diferente, cara. Será que tem um gigante de fogo? Valei-me. É diferente mesmo. É um boys. Eita, lasqueira. Chama a menina. Chama a menina. Toma, Elixir. Bebe o negócio. Ui, gente do céu. Gigante de fogo. Ai. Desce, desce, desce. Gente. Como assim? Ele tá no gelo. Não é gigante de fogo. Não é gigante de gelo. Eita, lasqueira. Eu fui direitinho pra debaixo do negócio dele. Do escudão dele. Será, gente? Deve ser, né? Caraca, moleque do céu. Serpente devoradora de deuses. Eita, lasqueira. Gente, olha isso, cara. Nossa. Será que a bolinha pega lá? Ui. É, a bolinha pega, gente. É, a bolinha pega. Interte, minha soza. Interte ele, soza. Eita, gente. Tem que usar escudo aqui. Que o bagaço é grande. Ele quer vir à postura toda hora. Eita, lasqueira. Pega a bolinha. Ih, gente. A minha soza tá lá no meio, gente. No meio da larva. Mulher, não entra aí, não. Que tu vai morrer. Ai, bocada da serpente, gente. Gente, esse barulhinho das bolinhas pegando. Ah. Eita, gente. É muito bom. Vai, toma ali. Estunou? Acho que estunou, mas não dá tempo de chegar lá, não. Taca a bolinha. Toma ali, nojento, velho. Ah, gente. Tá tirando muito. Mas eu nem me animo, galera. Porque eu sei que vai ter outra fase. Eu tenho certeza. Esse boyzão aqui não vai ter outra fase. Até parece, gente. Até parece. Esse jogo não faz essas coisas, não. Toma ali a bolinha, nojento, velho. Ai, gente. É muito gostoso o som com essas bolinhas. Ai, minha mana. Acabou, mulher. Bebe. O som que essas bolinhas faz, gente. Pegando. Ah, que burro demais. Menino, se chegar lá perto. Ui. Toma ali, nojento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, vai ter outra... Olha, não subiu o troféu. Tá demorando demais. Não, vai dar merda. Sabia. Eita, lasqueira. E agora, minha gente do céu. Bonito, né? Bem feito. Que bicho bem feito. Vai, gente. É uma cara. Gente, como assim, cara? Meu Deus. Gente, a cara... Muito bem. Caraca. Ui. Enfiou a mão dentro da boca da serpente, gente. Vai pegar uma armazona agora. Uh. Essa armazona aí que vai ser a que eu vou pegar depois que eu matar ele? Que top, cara. Não vai ser top. É a pancada que eu vou levar dela, né? Nossa, gente. Olha essa arma. Você. Junte-se ao rei serpente como uma família. Como uma família. Juntos nós devoraremos os próprios deuses. Não quero não, Dardinha. Não quero me juntar a ti, não. Deus o livre, não. Não quero não. Eu tô fora. E agora, gente? Ai, meu Deus. O tamanho dessa espada. Caraca, moleque. Será que a bolinha faz efeito? Faz. Faz efeito, gente. Gente do céu. Olha esse moveset, cara. Não dá pra chegar lá pertinho dele por causa da... A espada. Não pega em mim, não, espada. Quebrou minha postura. Nossa senhora. Que bagaço, gente. Olha o... Que bagaço. Nossa senhora, gente. A bolinha pega lá. Mas é muito perigoso, gente. Porque ele fica muito longe. Ih, gente. Minha sozinha morreu. E agora? Joga a bolinha. Ui, é. Gente, eu fico pegando fogo aqui nas pernas. Ele caiu, gente. Mas aí como é que eu acesso lá? Não consigo acessar lá. Vou jogar a bolinha. Gente, fogo explodindo pra todo lado. É bagaço, minha gente. É bagaço. Ele ainda sai de lá da larra pra atacar a gente ainda. Ô, melequito, vem. Eita, gente. Vou pra vala. Merda. Tô pegando fogo aqui, gente. Nossa senhora. Não sei pra onde eu vou. Eu acho que não tá sendo legal marcar ele não, hein. Nossa, o fogo tá invadindo tudo, gente. Como é que eu faço? Pera aí. Tá calma nessa hora. Vai virar o capirotão. O capirotão. O capirotão. Nossa senhora. Nossa senhora. Vou morrer. Sai daí, mulher. Meleca. Gente, meu negócio é a larva. Invade tudo, gente. Tudo. Ai, eu fico muito desconfiada quando tem esses lugares assim, fechadinhos. Com muitas manchas de sangue. Muito calmo assim, sabe? Eu fico muito desconfiada. A dupla de pele divina. Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu sabia. Gente, aqui é o sono. Aqui é o sono, galera. Aqui é o sono. É só meter sono. Mas eu não vou matar eles com o pote de sono dessa vez, não. Eu quero matar ele com essa arma aqui, ó. Toma ali. Ih, gente. Deu pouco dano. Toma ali. Nossa, gente. O ar não dá dano, cara. Ai, mas ele estuna. Delícia. Toma ali. Gente, mas a minha mana tá no fim já. Ui, galera. Minha mana já acabou, gente. Nossa senhora. O bicho veio enrolando pra cima da gente, esse capiroto. Eu não tenho mais mana. Para de rolar em cima de mim, praga, véia. Vai tomar naquele lugar. Seu bicho, velho nojento. Meleca. Mentira que tem como entrar na névoa. Mas o que tem na névoa deve ser muito pior. Clérigo bestial. Cadê minha arma de fogo? Ih, minha filha. Coloca uma roupa. Eita, poxa. Eita lasqueira. Gente, eu entrei totalmente despreparada. Nossa senhora. O bichinho é brabo, viu? Nossa, se controla esse. Tá, mas pelo menos dá pra entrar aqui, né? Isso é muito bom. Dá pra atacar daqui? Não tira dano, não? Tira, não? Cadê ele? Ele tá lá do outro lado? Me caçando? Nossa, ele é burro assim. Vou chamar a minha sósia bem aqui, gente. Ixi, Maria. Ah, não, gente. Ele é meio bocó. Ele é bocó. Vou aumentar aqui meu dano. Ih, que me fez. Sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Será que é só ele, gente? Eu tô achando muito... Não sei não, hein. Eu tô achando que não é só ele, não, hein. Mamãe, lixinha. Ah! Eita, poxa! Não é só ele, não, hein. Não, não é possível. Segunda fase. Ele é mais fácil do que o sentinela. Dá até a vorilar. Ixi, agora, minha gente. Tá zunhando a dele. Ixi, ele tem um negócio, um talismã aí na mão. Oh, morte. Torne-se a minha lâmina mais uma vez. Eita, lasquei. Eita, de acho, agora. É agora, minha gente, que o pau vai quebrar. Caraca, que doideira. Olha isso. Ele se transformou totalmente. Nossa, essa cena apareceu muito. Aquele boy lá da DLC de Bloodborne. Quem jogou vai se ligar. Gente do céu. Agora, meu amigo, o pau vai quebrar de verdade. Minha gente, que bicho feito. É doido. Ainda bem que minha soja tá viva, né? Gente, olha essa espada. Minha mana acabou. Meu Deus. Gente, Maliket. A lâmina negra. Eita, lasqueira. Ah, meu Deus. Cara, bota o escudo, mulher. Ai, gente, é o boy. Ai, Jesus Cristo. Bicho, ele fica dentro de um casulozão. Eita, lasqueira. E a mãozum dele, gente. Uh. Caraca. Esse melano de sangue todinho, olha. Eu, hein. Minha gente, vai ser bagaz. Ixi, ele vai surgir é daí mesmo. Valei, meu. Olha o tamanho do cabo da espada dele, minha gente. Querido, Miquela. Querido, Miquela. Miquela. Gente, o Miquela, não é irmão da Malenia? Você deverá ficar sozinho um instante. Boas vindas, hóspede de honra. Obrigado. Para o local de nascimento de nossa dinastia. O tamanho do espeto dele, gente. Chama sósia, pelo amor de Deus. Chama. Chama a mulher. Gente do céu, eu tô rindo e nervosa que o bicho parece que é muito cabuloso. Eu não sei o que eu uso. O que eu uso? O que eu uso? Eu vou usar esse aqui. Aproveitar. Redução de dano físico. Mas ele vai dar dano só de sangramento. Se não, gente, vem. Quer ver? Escuta. Usar aqui tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Usar bolinha. Vamos usar bolinha. Gente, ele dá fogo. Não compensa usar aquela arma de fogo nele mesmo. Caraca, o sangramentozão que ele dá. Minha gente, vamos aproveitar e usar bolinha para ver se ele estuna. Não estunou, gente. Não é que nem o da... Ele me prendeu. Ele estunou. Vai, 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 vai. Toma ali na cara, nojento. Bebe. Ui, ela tá dando as bolinhas também, gente. Ah, não compensa só. Você é bonita, do céu. Tá levando na jabiraca, bichinha. Ele tá me prendendo, gente. Ele tá me prendendo? Que negócio é esse na minha cintura aqui, vermelho? Que que é isso? Eita, asqueira. É perda de sangue. Morri. Bebe. Bebe, pelo amor de Deus. Gente, ele virou o Lúcifer. Meu Deus. E ele recupera o HP. Como assim? Ele tá recuperando o HP dele, gente. Eu tô querendo estunar ele. Meu Deus, ele pega o nosso HP e recupera o dele. O bicho é nojento, velho. Estunou de novo. Vai lá, mulher. Vai. Dá o crítico. Não deu pra dar o crítico. Gente, ele tem um Azazona. Meu Deus. Sóza do céu, venha cá. Morreu. A sóza morreu. Usa a bolinha pra estunar ele. Eu vou morrer, gente. Eu perdi. Gente, ele, 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 ele pega o HP da gente pra ele. Recupera. Você tem vergonha? Como é que pode? Tá bom. Vamos lá. Tô com a arma aqui que eu não sei, não sei, não sei o que a Malenha faz. Vamos lá conhecer, né? Primeiro deixa eu chamar a Sosa ligeira. Ai, meu pai, tem uma caixa. Que do céu. Cadê o boss? Meu Deus, essa suspense todinha, cara. Não tem um braço? Ai, meu Deus, a Malenha. Meu Deus do céu, a Malenha. Eu não tava reconhecendo, não. Mas, nas fotos da Thumbnail, a Malenha tá com essa cara, com essa, com essa Thumbnail do YouTube aí. Não tem nem como não pegar esse pó da cara da mulher. Ela tá com esse capacete bem aí. Eu sanhei por tanto tempo. Ai, meu Deus do céu. Gente, ela é metade máquina. Minha carne, ouro opaco e meu sangue apodrecido. Minha gente, a mulher é metade máquina. Corpos e mais corpos deixados em meu rastro. Enquanto eu esperava o seu retorno. Eita, Malenha, ela tava à minha espera. Ou não, né? Tá esperando outra pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ouça minhas palavras. Eu sou Malenha. Espada de Miquela. Eita, lasqueira. Ferrou muito. Gente, ela tem um braço protético, querendo do topo do Sekiro. Gente. E eu nunca conhecia a derrota. Tá de sacanagem que ninguém nunca te derrotou. Mulher, como é que ela transporta de lá pra cá ligeira desse jeito? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chama só. Chama só. Te cura ligeira. Gente, a mulher é o flash. Malenha. Espada de Miquela. Ai, gente. Mulher do céu. Tu é mais ligeira do que eu pensei. Ai, Jesus. Tá, deixa eu me recompor. Deixa eu me recompor. Vamos lutar. Vamos lutar sério aqui agora. Deixa eu usar aqui, ó. Chama. Conceda-me forças. Recupera a HP. Deixa a sósia lá. Tá, ela tá até lenta aqui. Mas vai ter outra fase. É lógico, né? Obviamente. Ai, gente do céu. Meu Deus. Oi, começou. Começou. Começou a apelação. Coitadinha da minha sósia, gente. Coitadinha da minha sósia, cara. Vai. 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 Aproveita enquanto a sósia tá viva. Porque isso não vai durar por muito tempo, não. Aproveita. Mete o sarrafo. Mete o poderzão. Ui, ela estunou, cara. Ixi, mas foi ligeira essa estunada aí. Não deu nem tempo chegar lá. É hora que ela tá atento. Cuida, mulher. Cuida. Vai. Aproveita enquanto a sósia tá viva. Ai, segunda fase, minha gente do céu. Ai. E agora o que ela vai fazer com esse braço bem aí? Mulher, tu vai chegar perto. Não chega perto, não. Ai, gente. Tô tão nervosa, senhora. Céu do céu. Tô nervosa. Ai, gente. O que que é? Ai, gente. Eles mostram o negócio e faz um suspense, cara. Meu Deus. Que suspense? Mostra logo aqui. Ui. Espere. Ah, não, gente. Ah. Que é isso, cara? Ah. Uma florzona, um negocão, sei lá. Caraca, aquele negócio que a gente viu antes de entrar aqui. Ui, um tanto de borboleta. Ah, a flor escarlate floresce novamente. Nossa, agora ela vai dar podridão escarlante. Meu, meu, meu. Caraca. Vou ajeitar as asas dessa mulher. E ela tá pela também? Você verá o que é terror de verdade. Tira as crianças da sala. Gente do céu. Ferrou muito. Lascou demais. Agora, apodreça. Eita, chama, limpe-me. Gente do céu. Minha sozinha ainda tá viva, não tá? Meu Deus do céu. Peraí. Eu tenho que... Calma. Ferrou muito. Sozinha, vem aqui, mulher. Usa, usa, usa. Chama, limpe-me. Chama, limpe-me. Usa esse encantamento aí. Usa o outro. Aproveita que a sozinha tá viva. Vai. Usa a mana. E dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe muito ligeiro. Dá-lhe. Aproveita. Aproveita. Meu Deus do céu. Aproveita que a sozinha tá viva que não vai durar muito tempo não, mulher do céu. Ah, podritão. Senhor. Bebe a mana. Vai. Ah, estunou. Aproveita. Ataca. Vai. Fora a malena. Não acredito que a malena morreu. Por força extraordinária. Meu Deus, a malena morreu. Mentira. Mentira que a malena morreu. A marca de um verdadeiro Lorde. Até a malena é de primeira. Gente, eu não tô acreditando. Eu só não vou gritar porque a minha filha tá dormindo, gente. Lembrança da deusa da podridão. Vamos matar uma malena de primeira. Deitar. Aí, gente, deita-se. E agora aparece o capiroto. Meu Deus. Nossa, eu fico deitada quietinha, parecendo um defunto mesmo, assim. Vixe, gente. Ficou tudo preto e branco, slow motion. Nossa. Que doideira. Tá rodando ao contrário os redemoinhos agora. Nossa, que doideira, cara. Tipo, vai voltar no tempo? Porque os dragões eram lords, né? Os dragões é que dominavam aí tudo. Essa parada toda do mundo aí. Antigamente, né? Não era? Ah, entendi. Legal, cara. Olha o meu buchinho. Ai, tá bonitinho o meu buchinho de pé. Nossa, gente. Voltou tudo como era antes. Essa arena foi toda reconstruída. Olha só. Que legal. Que bonito. Me disseram que esse boss é majestoso, gente. É de pedra? Tipo, de pedra, parece. Lascou muito. O caboclo tem duas cabeças. Nossa, gente. Ele é gigantesco. Ele é diferente de todos os dragões que eu já enfrentei nesse jogo. Nossa, muito diferente dos outros dragões. Nossa, cara. Que cena bonita. Ai. E agora? Não, não vou lá, não. Vou ficar bem aqui. Eu não quero ir lá, não. Eu posso ficar aqui. Deixa eu dar o meu buff. Ah, pelo menos a gente chega aqui. Tem um minuto de paz, né? Pra dar os buff aqui. Aumentar o ataque aqui. Aumentar a defesa. Ai, gente. É agora. Eu tô querendo marcar ele. Eu não consigo. Gente, que lugar bonito, cara. Olha isso. Ó. 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 Ai, dá vontade de deixar esse boss dormindo bem mesmo. Ele podia deixar ele dormindo. Vai que eu vou mexer com ele, né? Placido Sax. O Lorde Dragão. Toma ali uma bola de fogo. Lasqueira. Ele dá raio. Gente, ele dá raio. Caraca, velho. Tem que tentar chegar perto dele. Será que eu consigo chegar perto dele e dar um poderzão? Queime. Ó, chama. Eu que vou queimar aqui agora. Ele jogou um poderzão. Nossa, esse poder aí, gente. Que... Ui. Ui. Vou morrer. Vou morrer muito. Gente, esse poder aqui que eu tô jogando é top, cara. Nossa, mas ele me derrubou com muita facilidade. Peraí. Eu acho que na cauda dele aqui tá bom. Deixa eu jogar mais uma vez esse poder aqui, ó. Queime. Ó, chama. Caraca, moleque. Tira bastante. Sai daqui. Não. Meleque, tu vem. Gente, ele tá dando poder sagrado e poder de raio. O que a gente achou isso? Eu tô só usando os poderes aqui, gente. Aqui atrás dele, ó. Beleza. Vamos dar o poder com a nossa arma. Nossa, sai daí. Sai daí, mulher. Ó, vou dar aqui o L2 com a minha arma. Nossa, eu tô levando na jabiraca. Dá outro, dá outro. Eu vou tomar dano agora. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Tô morrendo. Ai, socorro. E agora? Uai, gente, cadê? Cadê? Ai, ali. Nossa. Cadê? Achei. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Vou pra vala. Vou pra vala. Vou pra... Tô indo pra vala. Ah, sete planeta. Olha esse ataca. Nossa, eu tenho que sair daqui. O que ele vai fazer? E agora? Que lasqueira. Chama a Sosa. Chama a Sosa. Já tá bom, já. Já. Já não sou herói, não. Eu não tenho um pingo de cura, mas... Gente, tem que levar 50 extra aqui pra conseguir. Matar esse cabô. Prepara a Sosa. Prepara. Chama. Ai, meu Deus. Tem uma cutscene. Meu pai é eterno do céu. O bagaço é pior do que eu imaginei. Se tem uma cutscene, é bichão. Ele tem uma jubona de leão, né? Eita, lasqueira, leão. Já faz muito tempo, Morgoth. Ah, o Morgoth, o Morgoth, que eu matei aí, Gala. Ixi, mori. Ele veio vingar o Morgoth. Lascou. Lascou muito. Demasiado e arduamente tu lutaste, guerreira maculada, rejeitada pela graça do ouro. Minha gente, o homem tem um leão na cacunda. Saiba, o anel prístino está ao alcance das mãos. Eita, que bagaço, minha gente. Ah, estou de volta. Meu Deus. Ah, eu já estou com medo, já. Já estou me borrando, já. Um homem com um leão na cacunda. Para receber uma audiência mais uma vez. Gente do céu, esse cabombo é cabulosíssimo, cara. Ei, meu nome. Godfrey. Ah, esse é o Godfrey verdadeiro que eu tinha enfrentado o Godfrey falso. O primeiro Lorde Prístino. Eu enfrentei o Godfrey falso, não foi? Chama a Sosa. Chama. Morrei. 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 Chama a Sosa. Me esquece. Mulher do céu. Fica de longe. Fica de longe. Usa os teus encantamentos para aumentar a força. Recuperação de HP. Vai. Redução de dano físico. Meu Deus do céu. Dá tempo? Estou dando tempo? Está dando tempo? Vai, Sosa. Vamos ali. Caraca, moleque. Ele veio para cima da gente. É sem dó. Eita, lasqueira. Vai. Sosa distrai ele bem. O martelo dele abriu o chão. O machado dele. Gente do céu. É lasqueira esse homem aqui. Esse bicho aqui. É bagaço, minha gente. É bagaço. Tu é doida. Eu estou aproveitando, gente. Enquanto a minha Sosa está viva e dando os ataques a longa distância, cara. Nossa, segunda fase. Ai, meu Jesus. Ai, gente do céu. Ai, o leão. O leão está brabo, minha gente. O leão está irado. Ele vai viver. Meu Deus do céu, socorro. Isso é tudo. Tu fizeste um bom trabalho, Serosh. Ah, o nome dele é Serosh. Meu Deus. Que beleza, minha gente. Meu Deus. E agora? Já te concedi tal cortesia por tempo demais. Vixe, ele está dizendo aí, doidinha. Tu está viva por tempo demais. Meu Deus, cara. Ele se misturou com um bicho. Eita, lasqueira. Eu vou morrer, eu tenho certeza. Agora luto como Roara Luz. Guerreiro. Minutinhos, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Caçamba. Minha gente do céu. Vai, minha filha. Ataca. Caraca. Nossa, que lasqueira. Eu tenho que me recuperar. Meu Deus. Ele só fica me pegando. Não. Sosa do céu. Me ajuda aqui. Vou aproveitar que a Sosa está viva. Ele pegou a Sosa. Aproveita que ele pegou a Sosa. Não, acabou. Ele só fica dando esse ataque? Ai, gente. Ele espanta a gente também. A minha Sosa está quase morrendo. Vai, mais um ataquezinho. Oh, merda. Oi. Oi. Mais um. Oi. Oi, moi, 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 moi. Morreu mesmo, morreu. Corajosa, maculada. Obrigada. Me disse que tu morreu mesmo de verdade, Godfrey. O verdadeiro Godfrey. Tua força. Oh, guerreiro. Ixi, não ganha nem nada. É porque o Godfrey do Godfrey já ganhei, né? O do outro. Ai, meu Deus. Fiquei animada agora, cara. Porque eu vou entrar na Térvore. Entramos na Térvore. Uai, gente. Já tem uma névoa aqui. Tocar a luz dourada. Ah, não. É uma luz dourada. E agora? O que vai acontecer? Uma luz cegante. E agora? Eu vou pegar o anel prístino. Ixi. Ixi, eu vou lutar com essa mulher minha aí. Ih, gente. Tá se quebrando. Tá quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando. Eita, lasqueira. Eita, ferrou muito. Ixi, que poder é esse? Valei-me. Valei-me. Eu uso cabelo parecido com o da Malene. Gente, olha essa trilha sonora. Ah, ele tem um martério, um negócio. Cara, que trilha sonora top. Nossa senhora. Ah, eu não quero nem matar o boss. Eu só quero ouvir a trilha sonora. Radagon da... O seu Radagon, vocês me falam que esse homem é o capiroto purinho. Com certeza ele é o capiroto purinho. O capiroto máximo, o capiroto pleno. Meu Deus do céu. Eu não tenho nenhum encantamento contra... Contra esse negócio que ele tá... É raio? Vocês me disseram mesmo pra me arrumar um encantamento contra raio. Agora eu lembrei. Usa, minha filha. Usa tudo os encantamentos que tu tem direito aí. Usa tudo. Usa tudo ligeiro. Ele já tá matando a minha Sousa, minha gente. Usa. Usa o poderzão. Usa. Me do céu. Que ataque lascada esse aqui tudo dá de raio. Nossa senhora, gente. É bagaço demais. Tu é doida? Sousa do céu. Vem. Vem, Sousa. Me ajuda aqui. Vai, Radagon. Vai, Radagon. Ih, ele vai dar o poderzão top lá. Eu fui pra dentro do negócio. Ai, meu Deus. Não tem como eu cair aqui. Ainda bem, né? Porque eu ia cair já. Marqueira demais. Vai, Sousa. Me testei ele, Sousa. Vui. Toma ali. Segunda fase. Com certeza, gente. Ele vai ter a outra fase. Lógico, né? É claro. Vamos tomar a mana aqui. Nem se anima, não, minha filha. Nem se anima. Vai ter a outra fase. Lógico, um bichão desse não vai ter a outra fase. Ai, gente do céu. Radagon. Gente, aquele poder dele lá de raio é um bagaço grande. Tu é doido. Tirar a vida da gente quase toda. E agora ele tá sendo tomado. Pela puridão. E é isso. Uma meleca gigante. Gente, essa trilha sonora é linda demais, cara. Nossa, que melecona. Olha. Uma espada. Isso é uma espada. Errou muito. Errou demais. Caraca, que bois. Lindo. Nossa, que diferente, cara. Bonito pra caramba. Nossa senhora. Olha isso. Coisa linda. Que coisa bem feita. Nossa, dá vontade de nem matar o boy, não. Dá vontade de ficar só ouvindo a trilha sonora, cara. Que linda essa trilha sonora. Só que esse espeto dela é tão fiado, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Gente, eu tô muito ferrada, cara. Nossa, mas tira pouquinho, minha gente. Tira pouquinho demais. Ele dá fogo. É por isso. Não, ele dá o quê? O que é isso que ele dá? Eu tô só correndo em volta dele. Que poder é esse que ele tá dando? Deixa eu reduzir o ataque físico aqui. Isso. Em teste com a minha sós. Em teste com a minha sós. Deixa eu aumentar meu poder aqui. Coloca a recuperação de HP. Gente, ele dá tantos poderes. Tantos poderes, cara. Tanta coisa. Tanta coisa. Que lasqueira é essa, minha gente? Que lasqueira é essa? Bebe a mana. Ih, gente. Minha mana acabou. E agora? Nossa, cara. Que bonito. Ih, gente. Eu não vou conseguir matar esse bicho aqui, não. Não agora. Cara. Coisa de... Quebrando, sabe? Barulho de coisa quebrando. Vidro quebrando. Gente, o que eu uso pra matar esse bicho aqui, cara? Nossa, mas é bonito. Caraca, velho. Vai pular em cima de mim, não vai? Onde é que eu tô? Eita, lasqueira. É poder sagrado isso aqui que tá dando? Eu tô nem entendendo o que tá acontecendo. Eu tô tão... Eu tô tão... Anestesiada com a grandiosidade, com a boniteza desse desse boss aqui que eu... Que eu... Que eu... Falar a verdade pra vocês. Mas é que ele não é tão agressivo assim, né? É só ter um pouco de calma, eu acho. Não, ele é agressivo sim! Muito agressivo! Cacete planeta! Só for fazer que o bicho não é agressivo. Ele começa com essa apelação... Apelação do caramba! Pera Pristina! E aí... Daí agora? Como é que dá pra matar isso? Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma